Boa tarde a todos. Motivo da nossa primeira reunião extraordinária, que foi convocada para a data de hoje, primeiro aqui, claro, agradecer a presença da deputada Dani Balbi, do nosso grande amigo deputado Felipe Soares, infelizmente a deputada Célia Jordão e o deputado Felipe Librelon estão com outras atividades fora da casa e não puderam estar aqui conosco. E o deputado Brazão também. O deputado Brazão está na comissão? Acho que não. É importante a gente ressaltar o nome da deputada Célia Jordão aqui e do deputado Daniel Librelon, que são dois deputados que, sem dúvida nenhuma, brigam muito também, até para a gente conseguir restabelecer esse fornecimento de energia no Estado, que vem gerando uma certa dificuldade a toda a população do Estado do Rio de Janeiro, muito daqueles que querem empreender e não estão conseguindo, estão tendo dificuldades com relação ao fornecimento de energia, tanto da parte da Enel quanto da parte da empresa Light. Portanto, declaro aqui aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Indústria e Comércio, com a presença da deputada Dani Balbo, como eu disse, e deputado Felipe Soares. A proposta da audiência pública conjunta com a comissão, a nossa proposta é que a gente faça uma audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia para tratar dos assuntos relacionados à deficiência na oferta de fornecimento de energia elétrica pela Enel e pela Light. Então, eu gostaria aqui de deliberar com vocês, eu quero saber se os deputados aqui conosco concordam para que a gente faça essa reunião em conjunto e já aproveito a oportunidade passando a palavra para a deputada Dani Balbo. Favorável, deputado. Favorável também, presidente. Então, fica aqui deliberado para que nós possamos fazer o mais breve possível, junto com a Comissão de Minas e Energia, essa audiência pública, podermos que a gente possa convocar assim as pessoas que mais possam engrandecer essa audiência pública que em breve vai acontecer aqui na casa. Lembrando que... Cidade de Resende, por exemplo, Dani, deputada, nós temos lá uma rede de esgoto, por exemplo, uma rede de tratamento de águas que foi terminada a obra em julho do ano passado. Eles requereram lá a energia para que possa rodar essa nova estrutura. E até hoje não foi, não chegou a energia lá. Nós temos também o polo industrial automotivo na região... Presidente, posso só fazer uma pequena contribuição? ...também do sul fluminense. Eu também não estou defendendo empresas em portas nenhumas, mas só contar o que aconteceu comigo nessa última semana. A produtividade deles eles conseguem elevar e muito, me pediu para dar um pulo lá para ajudar para o problema de falta de água e passa a três, vem a casa dele, porque hoje a capacidade de energia que chega lá também não é o suficiente. E por diversos outros motivos, nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro determinadas datas do ano que a população, ela, de repente, mora na região metropolitana, mas quando chega a época de carnaval, que é frequentar a região de praias, outras regiões, uma bomba dessa da serra e tudo mais, e muitas das vezes você coloca ali uma capacidade, você aumenta a capacidade de pessoas naquela determinada localidade em 20%, 30% e a energia também não consegue superar. Atrasando assim no estado do Rio de Janeiro, inclusive o turismo e uma série de coisas. Então, é muito importante esse trabalho que nós vamos fazer aqui na Alergia, eu tenho isso com muita certeza. Aqui ninguém quer botar a faca no peito de ninguém, nós queremos trazer as empresas aqui. E a gente entendeu o que está acontecendo, talvez também exista alguma falha da nossa parte, quando eu digo da nossa parte do poder público, o que nós podemos fazer também para poder estar ajudando a boa parte dessa responsabilidade para que o estado continue aí nessa calgando aí altos lugares dentro da política econômica do nosso país. Então, já finalizando aqui a nossa reunião, eu quero agradecer a presença de todos e aí eles não conseguem resolver. A audiência pública com a população para discutir a falta de água, mano.